A City lá comprou dezenas de milhares de TVs de uma só vez pra vender ainda mais barato pra você. E o melhor de tudo em 10x sem juros. E tá barato mesmo! TV 29 polegadas é da Lacona em 10x sem juros de 67,90. Eu não disse que é barato. Tem micro-landas consul em 10x sem juros de 24,90. E lavadora pra sempre pra até 8 quilos em 10x sem juros de 99,90. Só a City lá faz tudo pra você viver bem.